Aqui nós tu não bebe a garrafa porque não passa na goiola E cheguei na balada, mas tô no sofá da minha casa Enchendo minha cara de pink, enchendo as garrafas de vento É clichê se eu falar que eu bebo só pra te esquecer Lembro se bebe uma gota, imagina com todas Aí eu faço tudo que eu não queria fazer Nessa hora eu sou capaz de ligar pra você Enquanto isso eu bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goiola Bebo um copo e choro lido, não acaba a cachaça Ela acaba comigo, eu bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goiola Bebo um copo e choro lido, não acaba a cachaça Ela acaba comigo Pra acabar com as cachaça do Brasil Chega pra cá, o Gui Guilherme Deixa com a goiola na fagundes Você chamou os caras cernas Que bom que você é, ex-menino É clichê se eu falar que eu bebo só pra te esquecer Lembre-se, bebeu uma gota, imagina com todas Aí eu faço tudo que eu não queria fazer Nessa hora eu sou capaz de ligar pra você Enquanto isso eu bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goiola Bebo um copo e choro lido, não acaba a cachaça Ela acaba comigo Bebo da branca e da amarela Só não bebo a garrafa porque ela não passa na goiola Bebo um copo e choro lido, não acaba a cachaça Ela acaba comigo Será? Não acaba a cachaça Ela acaba comigo Ainda não foi mais Obrigado, gente! Foi barulho aí, o Gui Guilherme! Obrigado por tudo, tamo junto sempre Obrigado, filho! Obrigado! A CIDADE NO BRASIL